No cabaco tem bolacha do cabaco, no violão Max Garcia, no pandeiro Marcelinho do pandeiro, fenômeno mundial. No blepique, dentro do meu simpatia, no surdo diretamente da vestida, Mano Carvalho, o melhor gol do mundo do surdo. E no paude, ele tem a simpatia da banda Lelê. E aí depois eu espero que essa camisa ele venha folhada lá de Paris, eu não sei o que eu acho. Vambora, é samba Lelê e a turma. É velho, Jamaica. O meu castelo tem um quarto só E aliado pra subir minha cabeça Meu guarda-roupa é feito de uma só gaveta E bora lá Esse é o filme, ó Quem tenta incessantemente alcançar No balanço das oranças Aprende sobreviver Quem tenta incessantemente alcançar No balanço das oranças Aprende sobreviver Vida dolorida, pala de sofrida Pra cheirar a barriga, precisa suar Vai indicar a quartilha, vou botar Pra você ver o meu Deus Valeu, poderoso Deus Olha, esse pobre aprendiz Não tenho dinheiro Nem dá um maneiro Meu samba me basta, me deixa feliz Olha, meu poderoso Deus Olha, esse pobre aprendiz Não tenho dinheiro Nem dá um maneiro O meu castelo tem um quarto só E aliado pra subir minha cabeça Meu guarda-roupa é feito de uma só gaveta E bora lá O passar em mente da esperança Quem tenta incessantemente alcançar No balanço das oranças Aprende sobreviver Quem tenta incessantemente alcançar No balanço das oranças Aprende sobreviver Vida dolorida, pala de sofrida Pra cheirar a barriga, precisa suar Vai indicar a quartilha, vou botar Valer, poderoso Deus Olha, esse pobre aprendiz Não tenho dinheiro Nem dá um maneiro Meu samba me basta, me deixa feliz Olha, meu poderoso Deus Olha, esse pobre aprendiz Não tenho dinheiro Nem dá um maneiro Mas eu tô perdido E lá, 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 lá Aprende sobreviver E lá, 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 lá E lá, 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 lá E no balanço das oranças Aprende sobreviver Não foi seu olhar Não foi seu amanhã Meu jeito de sorrir Que me cativou Vou poder sonhar Mesmo o mundo se abre Sofrido, carente Gastado demais Revolução Ponto atrás Se estou do teu mal Esqueça o passado Perguntei esse amor Ai, esse amor Estou do teu mal Esqueça o passado Perguntei esse amor O nosso amor Que a luz do luar Só te queimar Será primeiro Pra abençoar Porque o nosso É a hora de toda a tristeza se acabar Meu coração Queria com toda a certeza Te entregar Meu coração Te amar É a hora É a hora É a hora É a hora De toda a tristeza se acabar Meu coração É o meu lugar Queria, queria com toda certeza se pegar Meu coração te amar, te amar É sempre assim Tem dias que você me trata bem Saudade de mim Mostrando aquilo que você não tem É sempre assim Tem dias que eu nem sei o que é do que Saudade de mim Tem dias que você está aqui É sempre assim Um segundo vira as costas, vai morrer Saudade de mim Que loucura, me tortura toda hora Do que fazer se eu tenho vocês Parece que não Parece que não É sempre assim Me despreze, me despreze o teu desprezo Saudade de mim Que loucura, me dá tudo o que eu mereço A investição Balançou meu coração É hora É hora de toda tristeza se acabar Faz a boa Eu vou achar Toda tristeza vai acabar Queria Queria com toda certeza se entregar Eu vou achar Eu vou achar Eu vou achar Te amar Eu vou achar Violão Violão Max Garcia Eu vou achar 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 É o surdo, Mário Carvalho Sobre mim, o seu pescoço Quando vem, a Maria Uma vez a te faz Muda até mais me traz Quando me enconcheceu É uma venta de rir Que vem, a Maria Uma dança E me mostrar Que a vida é o pé de mar A qualquer lugar Vai além de voltar Vai o futuro mudar Abre o céu, fecha o mar Vai chutevar Laria, vai voltar Vem nos carregar Pra arraba, vai doar Iê, 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 Iê Eu vim desabar nosso mundo Nos fomos porque flambeu Por que você me esqueceu Vou reduzir na saudade Não consigo viver Sorrindo já não faz mais sentido Me sinto vestido de dor Doente meu peito perido Carente e perdido de amor A suplicar o meu perdão A levantar a solidão Eu vou virar o jogo Trazer você de novo Pro novo amanhecer Eu e você Vencer a minha amada Por essa louca estrada Viver Ai eu preciso de você Eu vou virar o jogo Trazer você de novo Pro novo amanhecer Eu e você Vencer a minha amada Por essa louca estrada Viver 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 Vamos amor Vamos fugir Bora pra beira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Para viver Para viver Para viver Não aceito Para viver Não são nada Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente juntos Viver Mil ideias Uma história de amor No assunto É Dois amantes namorando na beira da praia Nada pode ser melhor pra nem se amar E o jealous Para viver Para viver Por essa louca estrada Veira do mar Vamos a boca, vamos fugir da traveira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Para viver, você e eu, agora e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente junto Mil ideias, uma história de amor E o assunto é Dois amantes trabalhando na vida da praia Não pode ser melhor do que a gente junto Não pode ser melhor do que a gente junto Não pode ser melhor do que a gente junto Não pode ser melhor do que a gente junto Não pode ser melhor do que a gente junto Não pode ser melhor do que a gente junto Não pode ser melhor do que a gente junto Não pode ser melhor do que a gente junto Não pode ser melhor do que a gente junto Não pode ser melhor do que a gente junto Não pode ser melhor do que a gente junto Não pode ser melhor do que a gente junto Não pode ser melhor do que a gente junto Não pode ser melhor do que a gente junto Não pode ser melhor do que a gente junto Não pode ser melhor do que a gente junto Não pode ser melhor do que a gente junto Não pode ser melhor do que a gente junto E te envolver nos meus braços Hora de quarto Pra não pagar por louvor A primeira cama Pois eu te avisei Eu vou dizer que tudo isso começou por causa dela Essa festa não tinha por lá Até a sua chegada mudar Com subindo os olhos e o amor Coração Ela consegue transformar nossa favela em passarela Chegado no seu caminhar A natureza me presenteou A chegar na minha mulher Que é o meu E prazer em conhecer você Eu vim a ter na te encontrar a novidade Você vai casar Fazer filho, lindo e um lar Contra pra pagar E o mais importante Por favor, vai casar Esse lindo mundo não existe Porém é comigo Surpreta Nosso filho vai descer Atar com o meu sorriso Surpreta O destino foi que resolveu Eu sei que você percebeu Seu futuro marido sou eu Surpreta Esse lindo mundo não existe Surpreta Nosso filho vai descer Atar com o meu sorriso Surpreta O destino foi que resolveu Eu sei que você percebeu Seu futuro marido sou eu Eu vou dizer tudo isso Como só que fala que você Eu sei que essa notinha Pra pular A pessoa chegar e mudar Eu sei que os meus olhos E o amor Com o coração E ela consegue transformar A sua pavela em passareia O chingado do seu caminhar A natureza me presenteou Chegou lá na minha E a mulher é o meu Com o amor Prazer em conhecer você Eu vim aqui pra te contar a novidade Você vai casar Vai ter filho E o amor Vai ter filho ligado no meu lar Vou dar pra apagar E o mais importante A mão vai esvajar Surpreta Esse lindo mundo não existe Porém é comigo Surpreta Nosso filho vai ter sua cara Quando o Marcelinho Surpreta O destino foi que resolveu Eu sei que você percebeu Eu sei que você percebeu Seu futuro marido sou eu Surpreta 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 Eu Surpreta Surpreta O destino foi que resolveu Eu sei que você percebeu Seu futuro marido sou eu Seu futuro marido sou eu Seu futuro marido sou eu Para a verdade Você para a verdade No cavaquinho Nada mais nada menos Do que bolacha do cavalo Tira onda do cavalo Mais um pouquinho Mais um pouquinho De novo, de novo Você deve ter sua cara Você deve ter sua cara Seu futuro marido sou eu Seu futuro marido sou eu Lembro da gente se amar Embaixo do chuveiro Pelo banheiro não dá Seu futuro marido sou eu Seu futuro marido sou eu E na morada na cozinha É o melhor no povo No amor do dia nos exigiar Seu futuro marido sou eu Seu futuro marido sou eu Tô sofrendo de amor Pra dizer a verdade E agora que eu sou Verecedor da sua fidelidade Acho que vai ser uma mulher Mais feliz nesse mundo Basta acreditar O sentimento é profundo Vai ver Que é razão de viver Tá por cada um lele Meu coração é todo seu E quando a gente quer Mais feliz nesse mundo Não volta pra mim Eu tô pegando sozinho E da montanha de louca E a verdade é de se amar Tô sofrendo 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 E namorado não cozinhando Fejando o fogo A ponto de nos incendiar Tô sofrendo Tô sofrendo Tô sofrendo E eu lembro da gente E eu não falei Se amar debaixo do chuveiro Tô sofrendo Tô sofrendo Tô sofrendo Tô sofrendo Tô sofrendo Melhor o fogo ao ponto de nos incendiar Jovem depois Tudo terminou Entendi que não era amor Que tudo que fizemos Só o momento Deixou de existir Entendi Que foi o melhor pra mim Só assim O dia ele chegar Que tava tão perto Eu feito um tolo E me disse Que na vida 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 Que lugar é esse Que no lugar Que na vida 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 Vem aproveitar Porque Eu não sei se o amanhã vai ser A gente chegar Jovem depois Eu falo no seu nome toda hora Eu falo no seu nome toda hora Eu falo no seu nome toda hora Já virou contigo e assim Sou louco por você Sou louco por você Sou louco por você Não tem nada pra mim Você gostou pra mim E procurando Eu falo no seu nome toda hora Sou louco por você Sou louco por você Sou louco por você Já amei O que é que eu faço Com esses sonhos que eu falei Se na verdade é você que faz sonhar Essa paixão tá me na loucura Quase ninguém me atura Tudo mais não dá Eu falo no seu nome toda hora Eu falo no seu nome toda hora Eu falo no seu nome toda hora Sou louco por você Sou louco por você Sou por você, sou por você Me dá que você votar pra mim Balacinho, Balacinho, vem, vem, vem Onde come um, come dois Onde come um, come dois Come um pode Adeus Eu tô seguindo viagem Você quem deu a passagem Pra procurar o que é meu Adeus Fica com sua volância Tanto por uma distância Que o meu coração só por eu Eu decidi que não ama mais Falar de amor na solidão Só percebi que você não quis escutar Agora é tarde pra dizer que eu não soube te entender Se toda vez eu quis começar Pra quem tem outra chance Você quem tem outra chance Você quem tem outra chance Não existe mais Não existe mais Eu não vou lá atrás Eu não vou lá atrás Eu não vou lá atrás Você quem tem outra chance Pra procurar o que é meu Pra procurar o que é meu Fica com sua volância Tanto por uma distância Tanto por uma distância Pra procurar o que é meu Pra procurar o que é meu Pra procurar o que é meu Fica com sua volância Tanto por uma distância Tanto por uma distância Tanto por uma distância Tanto brotou a distância Que o meu coração só foi meu Adeus Muito bem! Fez a boa! Negação seguinte Todo samba que a gente faz A gente faz esse bloquinho aqui Que é uma coisa que a gente gosta muito Que remete ao nosso passado E as coisas aqui do sul Aquele tempo bom Que a gente podia sair e curtir uma suingueira gostosa Com as bandas que a gente gostava Senzala, Dorinho Paca de Mel Missão Dastral Então a gente resolveu bolar o bloquinho Fala um pouco das coisas que a gente gostava de ouvir De curtir em casa De tocar Por causa do Marcelinho, do Mano Somos veteranos Dinossauro Então, gente, eu quero que vocês curtam esse momento junto com a gente É o nosso momento balanço Daqui do sul É lindo o nosso caso de amor Não tem água Cenas, sumas, brigas Que é só o teu barco Tenho tantas coisas que a gente gostava de ouvir 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 Se à Folha Salva nem o nosso corpo Amor Na solidão descobri, na solidão descobri Na solidão, na solidão E na caça a noite já se faz amanhecer Os raios amanhã já vem surgindo E o metrinho a jocerá difícil de esquecer Foi maravilhoso, coitamilo Como foi, morelinho? Como foi, morelinho? Parecido até que era só não precisava No meu peito eu senti uma luta, coração No meu peito eu senti uma luta, coração Fiz o milagre, se a zara não fosse parar Por certo a gente aqui não estaria na nossa Dança, dança Agora é ir Descobar, quando a gente está No meu peito eu senti uma luta, coração No meu peito eu senti uma luta, coração Descobar, quando eu enche a estira O caminho a gente convida Um lugar gostoso pra se aconchegar Na toda a verdade E a próxima semana Na mesma hora E a próxima semana E a próxima semana Bota para mim na turma na sua E quero te chamar Completamente, deliciosamente Nadamos contra a corrente Nosso amor vai levar Do jeito que nós pede de verdade de amar Nem todos os caminhos foram partes de trilhar Maldando espinhos, causador e machucar Merda preciosa Jóia, cara de ter seu valor Principal da vida Se não for para viver o grande amor Merda preciosa Jóia, cara de ter seu valor Principal da vida Se não for para viver o grande amor Salsa, pira Salsa, pira Salsa, pira Salsa, pira Salsa, pira Salsa, pira Vamos naeme esse pacote Póde, póde, póde E a cerveza só pra ela Salsa, pira Vamos decidir no avanço Salsa, pira Mas esse olhar é de se apaixonar Virar a ternura e o desejo Bada o sonho pra mim Fica muito, vai ver Você é de uma cinterela Vamos cantar! Quero ficar com você Vis só um salão Fica muito, vai pra ti E os preços de minha vida De quando eu a vida me uma me uma mea Quero ficar com você Te anюthat Uhout Fica muito, vai pra ti Todos os sentimentos Todos os sentimentos Todos os sentimentos Todos os sentimentos Menina não chora Eu amo Você me adora Não quer me ver Sofrer Menina, deixa De lado a tristeza É muita beleza Que existe em nosso amor Se você chora Eu amo Me chora Sem sofrer Se você chora Eu vou botar na água Me chamar Sem saber Qual o motivo Esse é o teu plano Hoje é um canto Meu amor é você Você quer Você quer Eu amo Me diz Me diz então O que eu amo você Eu amo Eu amo O que é isso? Coisa boa Eu amo 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 Sou uma dama que tava Todo mundo sambou Quem chegava pegava uma peça Uma voz do amor abessa E a galera se troca Chegou de madrugada Uma verdade treviada Acho da minha decepção Aquele quarto foguetão Não sabia salvar Eu falei pra ela Que hoje em dia toda luna samba Como é que pode uma vida bacana Chegava sumindo a sua vez Ela me disse Eu sou companheiro, eu sou brasileira Nós eles são, eu sou merengueira Da cama, da cama, eu vou te mostrar Daleque, dale Só uma dama que tava Todo mundo sambou Quem chegava pegava uma peça Pra nós ficou uma meça E a galera se troca Chegou de madrugada Chegou de madrugada Pena olhada e viada Acho que a minha desceu de mão Aquele tremendo avião Não sabia salvar Eu falei pra ela Que hoje em dia toda luna samba Como é que pode uma preta bacana Chegava sumindo a sua vez Essa mamãe que eu queria Ela me disse Eu sou em Cubana Não sou em Brasileira Nós os distantes Eu sou em Perengueira A cama, da cama, da cama, eu vou te mostrar Daleque, dale Eu sou em Boa Eu sou em Boa Eu sou encomerado Eu sou em Tapi Eu sou em Bebom Quando eu bigger Eu sou em Bebom Então eu já ganhei Mas hoje eu quero ir de novo Porque a gente vai jogar Não me chamar Para utilizar os casais Que hoje eu quero é mais Um dia Vai lá demais Um moço nos detalhes Um dia Que eu sei da locação Que esse teu coração Um dia E essa minha voz Que eu vou dançar na hora de regrar São dois pra lá São dois pra lá Que eu quero é um sonho 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 São maior de ar O medo solto no ar Vem cá São maior de ar Nessa cadeira Vem cá dançar Mano Então não chora Chora Que me ama Vem cá Ai, me beijou na minha boca Você é uma coisa louca Que eu quero de agarrar Que melhor coisa Se não é limpo a nossa A minha nossa Não dá pra desistir E agora não faz o sério O lugar é sério É só dizer que sim Sim, sim Menina não me ajuda a jurar Que nasceu Oi, oi Se não é limpo a nossa Fica O пох of 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 remaining Fica A minha nossa Fica Se não é limpo a nossa Ai, me beijou na minha boca Os caras Nunca tomam O que eu quero é um sonho E veja minha boca Você é uma coisa louca Eu quero te agarrar Pela nossa Se não me enroça A minha nossa Não dá pra me desistir Eu quero pra você Eu não me esqueço É só dizer que sim, sim, sim Vira, 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 vira Vira, viva, 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 viva Eu quero te agarrar Eu quero te agarrar Nossa, gente! Você sempre sabe O que não é minha cara de fazer Você tem, você tem O poder de dominar os meus sentidos A canção que faz sorrir os meus olhos Eu não acho nem aceitar Eu que nunca acreditei no que não vi Hoje custo acreditar que estou aqui Como se me esqueceria na verdade E a verdade é que eu me apaixonei por ti Seu passado hoje é parte na virada Meu presente ao meu lado até você Se eu vou te perder, eu não tinha essa estrada Não quero te perder Você tem Tanta coisa que me faz perder o chão Meu bem-vindo a essa doce solução Que me independe e a hora de fazer Você tem, você tem O poder de dominar os meus sentidos A canção que faz sorrir os meus ouvidos O voar que nasce Eu não acho que não é minha cara de fazer Eu não acho que não é minha cara de fazer Hoje custo acreditar que estou aqui Como se me esqueceria na verdade E a verdade é que eu me apaixonei por ti Seu passado hoje é parte na virada Meu presente ao meu lado até você Se garante perder, eu não tinha essa estrada Não quero te perder Se eu passar hoje é parte na virada Meu presente ao meu lado até você Se garante perder, eu não tinha essa estrada Não quero te perder Meu presente pra vocês! Aí tá certo, Lelê, Mano, Moço, Marcelinho, Igor, Marcos e Molaço, vamos embora então, vai? Faz o lá maior pra mim Vai começar assim Alagorias, vai Olha o som aí Eu gosto de levar ao Rio da Caté Pelos amigos é sempre um prazer Tudo que eu tinha na vela do céu Hoje eu só tenho pra agradecer Uma família refleta de amor E a mulher que eu sempre sonhei Só me dá força pra ser o que sou E a cara do samba eu sou brasileiro Atação, olha a voz dessa rapaziada Marioca da gente, irmão, pagodei E a vida que eu levei, irmão, troco por nada E eu vou na paz do senhor Vou na certeza da fé Conduzendo o destino do meu coração Vou na certeza de ter o destino batendo Tá bom, tá bom, eu vou Onde Deus me levar Essa é a minha missão Eu gosto de levar A vida é cantar Pelos amigos é sempre um prazer Tudo que eu tinha na realização Hoje eu só tenho pra agradecer Uma família refleta de amor E a mulher que eu sempre sonhei Só me dá força pra ser o que sou Guerreiro do samba Eu sou brasileiro Atação, olha a voz dessa rapaziada Caminhoca da gema e poupa morreiro E a vida que eu levei, irmão, tomo por nada Eu vou na paz do senhor Por onde ele andará Vou na certeza da fé Conduzendo o destino do meu coração Vou na certeza de ter o destino batendo Na palma da mão Eu vou onde Deus me levar Essa é a minha missão Vou na certeza da fé Conduzendo o destino do meu coração Vou na certeza de ter o destino batendo Na palma da mão Eu vou onde Deus me levar Vem o pagode aí Lá, 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 lá Alô, bonita Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Vou mandar o fundo de quintal agora Por isso eu parei E essa vez eu parei de fumar Parei de beber E de misturar Do preto e branco Parei com os tomando E do sol não mandou nenhum carnaval No cacique de ramos Parei Eu parei no momento pensado Eu parei de fato Não vou mais voltar Parei de cantar Parei de compor Parei destrutivamente De dar uma de amor Pra finalizar Parei de sorrir Parei de dizer a verdade Por isso eu meti Lá, 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 lá Lá, 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 lá Olha com o bolso Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Eu vejo pra você que eu não sou mais isso É o Vampir Isso aqui é só galerê, rapaziada Lá, 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 lá Lembo Jorge Eu não sei se ela fez rendição Tá com uma boa coisa assim Eu só sei que estou bem com ela Minha vida é melhor assim Eu desejo ser pérdida Eu desejo ser vagabundo Tomei de minha fé Sou bem-vindo por todo mundo Eu desejo ser pérdida Eu desejo ser vagabundo Tomei de minha fé Sou bem-vindo por todo mundo Na hora de trabalhar Eu falo sem reclamar E antes do tiga passar A noite eu vou voar Pra tomar banjo até Eu só tomo uma noiva Lúcio, siente Provoi pra você que eu não sou mais isso Não perco mais Não perco, não perco mais uma noite Não perco, não perco mais uma noite a toa Não saio nem do caminho a toa Eu prometo Olha o partido alto aí Não perco mais o meu compromisso Não perco mais uma noite a toa Não saio nem do caminho a toa Mas para, mas para, mas para, mas para Samba, lelê! Isso aqui é Samba, lelê, rapaziada! Olha aí! Samba! E se eu te disser que não estou nem dormindo E se eu te disser que não estou nem saindo Tanta gente, mas ninguém me interessa Eu sinto sua falta Desde uma vez ver um filme repetido Pra passar o tempo eu demoro os livros Mas quando a saudade sofre em meu ouvir Eu sinto sua falta Às vezes eu acordo assim Um furacão dentro de mim Tô perdido e carente de uma aniversão Tô querendo uma resposta Impossível não Lembrar do nosso amor Da trajetória Tatuou meu coração E minha vida fez história Ajuda a cantar que fica melhor, vem! Aabadizana dasants Coisa linda Coisa linda Coisa linda de Um Corão Se é pra falar de amor, deixa começar Sou louco por você, só não sei demonstrar Se é pra falar de amor, meus olhos vão mostrar Quem vem mandar um dom, você sempre será A luz que ilumina meu céu, um cantinho bom de voltar É a canção que eu mais gosto, é o meu lugar Não me deixa, eu faço o que for, mas não pode acabar É a luz, minha luz, que não pode apagar Não me deixa, nem pensar Eu faço o que for, mas não pode acabar Não me deixa, nem pensar É a luz, minha luz, que não pode apagar Quem gostou pode bater na palma da mão que a gente gosta Inê! Vamos nessa assim, vem! Uh, baby Eu ontem tive um sonho Sonhava que você, vem, beijava a minha boca Era tão bom Ia, mas pensando no meu corpo Me deixando louco Pena que isso tudo era só sonho O que é que eu faço, é você que eu venero Ainda te amo, meu amor, ainda te quero Sem você não vivo nenhum segundo Sem teu amor, tô perdido no mundo Como era bom, amor, te ver sorrindo Ah, que lindo, que lindo Ter você, paixão pra vida inteira Te carinha, minha linda sereia Vem me dar seu amor Vem que eu quero você Vamos juntos Vem que o sonho acabou Ainda amo você Meu bem querer Uh, baby Não é mais sonho nada Vem na malucada Você vem surgindo Toda linda Cabelo contra o vento Guardando o meu momento Quero ver vocês Vem, vem, vem Opa! O que é que eu faço, é você que eu venero Eu tenho que eu, meu amor, ainda te quero Eu tenho que eu, meu amor, ainda te quero Eu tenho que eu, meu amor, ainda te quero Sem teu amor, tô perdido no mundo Como era bom, amor, te ver sorrindo Ah, que lindo, que lindo Ter você, paixão pra vida inteira Te carinha, minha linda sereia Vem me dar seu amor Vem que eu quero você Vamos juntos Eu tenho que querer Vem que o sonho acabou Ai, dá, amo você Meu bem querer Meu bem querer Uh, baby Passei a vida inteira procurando alguém como você Nunca imaginei Que um dia fosse me arrepender Você tão linda assim Não passava essa imagem para mim Achei que nossa história nunca pudesse chegar ao fim Diz Acabou É hora de dizer adeus Passei, vou Terminou E o culpado não fui eu Passei, vou Acabou É hora de dizer adeus Passei, vou Terminou E o culpado não fui eu Passei, me cheguei de corpo inteiro E mesmo assim você Coisa linda Você vai chegar pedindo pra voltar Mas chegou, mas chegou Acabou É hora de dizer adeus Facilou Terminou E o culpado não fui eu Mas chegou Acabou É hora de dizer adeus Facilou Terminou E o culpado não fui eu Passei, me cheguei de corpo inteiro E mesmo assim você Diz outro alguém O que aconteceu comigo Eu não entender Pra mais ninguém Eu sei que um dia Você vai chegar pedindo Pra voltar Sinto muito é tarde Totalmente Terá outro em seu lugar Beleza Maravilha Maravilha Você Lala 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 Passei a vida inteira Procurando alguém Como você Valeu gente, beijo no coração de cada um de vocês Mais uma vez quero agradecer o Samba Lelê Valeu Lelê, show de bola, valeu rapaziada